Forrózão R10 Ando falando por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Criticar a minha bala hoje eu quero fugir Só sei que o meu beijo Tá no meu corpo por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De boa que só tem o beijo que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem Não pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De boa que só tem o beijo que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem Mais um pra explodir nos paredões Ô R10 aí, vai meu bem Eu tô falando por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Criticar a minha bala hoje eu quero fugir Só sei que o meu beijo Tá no meu corpo por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De boa que só tem o beijo que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De boa que só tem o beijo que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem